Você não pode perder a obra Leis Penais Especiais comentadas da editora Mizuno. É uma obra que contempla 41 leis e é escrita por delegados de polícia, juízes, promotores, procuradores da república, defensores públicos, advogados, todas as autoridades reconhecidas no meio acadêmico profissional. Eu sou o delegado William Garces e tive o prazer de comentar as leis da identificação criminal, da investigação criminal e a lei antiterrorismo. Corra na editora Mizuno e adquira agora o seu exemplar.